E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula de informática aplicada Web Aula 4 de hoje A gente vai estar falando de editor de texto E a gente vai estar falando agora do editor de texto Word Estou aqui na tela inicial dele E a gente vai criar aqui um documento em branco Esse aqui tem vários layouts Mas a gente vai criar aqui um documento em branco A gente já está aqui no modo de edição do Word Eu copiei da internet um texto Só para a gente ter aqui uma estrutura de parágrafo E eu vou colocar aqui em cima o texto Introdução Então percebam que agora eu tenho aqui meu documento Ele está estruturado E agora eu posso fazer a edição que eu desejo Eu quero que vocês tomem nota com relação a essa barra A nossa barra aqui de... Nossa barra de tarefa Onde a gente tem aqui na página inicial A possibilidade de nós editarmos aqui o tipo da fonte A fonte que a gente desejar Vou colocar aqui Times New Roma E vou centralizar Centralizei Lembrando que aqui é a minha parte de opção alinhada à esquerda Centralizada, direita, justificada Então aqui eu já centralizei Selecionei o texto que eu quero Centralizei E agora eu vou colocar em negrito Negritei E o tamanho da fonte eu vou querer tamanho 14 Então percebo que agora eu já coloquei ele centralizado Então como é que eu faço isso? Selecionei o meu texto Centralizo aqui, né? Essa opção Coloquei em negrito e tamanho 14 É uma opção minha, tá? Eu vou selecionar agora o restante do texto Do meu texto inteiro aqui, ó O que eu vou fazer? Eu vou mudar também a fonte Vou colocar Times New Roma também Percebo que ele já trocou Aqui eu posso alterar o tamanho Posso fazer a alteração do tamanho para 12 Vou colocar aqui 12 Tudo bem? E aqui eu posso fazer com que todo esse texto Esteja justificado, alinhado à esquerda Centralizado Mas normalmente é justificado que a gente utiliza, tá pessoal? Todo e qualquer trabalho que você for fazer Esse texto deve estar justificado Então aqui ele está justificado Só o meu título que eu centralizei Mas ele poderia também ser alinhado à esquerda Muitas vezes no pôr padrão ele é alinhado à esquerda Então vou até deixar dessa maneira E outro detalhe importante que a gente tem que fazer Toda vez que editar trabalho Selecionei o texto que eu quero Eu venho aqui, ó Nesse íconezinho Espaçamento entre linhas E o espaçamento entre linhas de todo documento é de 1,5 Então a gente marca aqui o espaçamento de 1,5 Esse é o espaçamento de linhas Para os nossos parágrafos Ok? Então está aqui Já apliquei o espaçamento entre linhas de 1,5 Coloquei o meu título aqui em negrito E tamanho um pouco maior, né? Tamanho 14 E o resto do meu texto tamanho 12 Certo? Então percebo que pequenos ajustes como esse Fazem toda a diferença no nosso trabalho Outra coisa importante Aqui do nosso menu é que eu posso colocar marcadores Então se eu precisar elencar alguns itens Eu posso colocar esses marcadores Ou numeradores Que eu posso colocar aqui numa sequência De numeradores também Que pode ser tanto em ordem alfabética Como em ordem numérica Ok? Aqui na parte do menu inserir Eu posso inserir imagens no meu documento Tabelas, formas Eu posso inserir gráficos Então aqui existe uma diversidade de possibilidades Para a gente inserir esses recursos No nosso documento Na parte de design Normalmente ele vai estar voltado Para a questão do layout do documento Eu não recomendo que vocês utilizem Porque ele vai trazer vários tipos de formato Que muitas vezes você não tem controle De como ele aplicou esse formato Então fica difícil para você gerenciar isso Eu prefiro começar o documento do zero E a gente mesmo ir formatando O documento como a gente achar melhor Layout da página Aqui no menu layout da página A parte mais importante é Orientação do trabalho Que normalmente ele é no modo retrato Que é em pé Mas se você quiser precisar Colocar os dados na folha deitada Então você vai escolher o modo paisagem O modo paisagem Deita a folha e a escrita fica deitada No papel quando você for fazer a impressão É aqui que faz isso E a outra parte importante É a questão de margens Normalmente quando a gente vai adotar As normas da BQT Para fazer um trabalho acadêmico Você vem aqui em margens E ele tem alguns modelos de margens Já prontos Só que normalmente nenhum deles Atende a regra da BNT Então você tem que vir aqui Margens personalizadas Ele vai abrir essa janelinha E aqui você vai colocar o tamanho Para cada uma das margens Tanto a margem superior Inferior Direita e esquerda Aqui você altera na mão Conforme a regra que você está seguindo Se for a norma da BNT Normalmente ele vai pedir que seja 3 aqui em cima A esquerda 3 também E a direita É 2 centímetros É 2 para cá E a margem inferior também é de 2 Normalmente é assim Mas você tem que lembrar De consultar a regra da BNT Que está sendo posta para vocês Então fica assim 3 de margem superior 3 de margem esquerda Margem inferior de 2 E margem direita de 2 centímetros E aperta em OK Ele já transformou Perceba que agora ele já aplicou as margens No seu documento Então essa parte é muito importante De forma bem breve Mas que a gente está tocando aqui Nos principais pontos Parte de referência do documento Normalmente a gente utiliza A referência para fazer Citações Então a gente utiliza normalmente Referência para a gente fazer citação Criar o nosso sumário aqui A gente cria o nosso sumário aqui E aqui é a parte que a gente utiliza Para fazer a citação dos nossos documentos E puxar tudo que a gente referenciou como título Como sumário aqui do nosso documento Não é o objetivo da nossa aula Mas existem outras aulas que eu já gravei Falando um pouquinho a respeito Dessa questão da citação do sumário Correspondência é pouco utilizada Revisão é quando precisa colocar comentários no documento E a parte de exibição É como você quer que seja exibido Esse layout aqui da tela Enquanto você visualiza o seu documento Finalizei o meu trabalho Imagino que a gente já terminou aqui o nosso trabalho Eu preciso salvar ele como PDF Então eu venho aqui em arquivo Salvar como Eu escolho o local que eu quero estar salvando o meu documento Eu vou escolher aqui no computador Vou procurar aqui uma pasta E vou colocar aqui na área de trabalho Tá? Na minha área de trabalho Eu vou dar o nome aqui de introdução Já está o nome aqui de introdução Que ele pegou lá daquele título que eu coloquei E aqui eu troco o tipo Em vez de ser do tipo Word Eu vou trocar aqui por tipo PDF Ok? Então aqui tipo PDF posso salvar Feito isso Ele vai salvar para o PDF E já vai abrir aqui para a gente O meu documento No formato PDF Olha só Já está empacotado aqui no formato PDF O meu trabalho Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado E eu vejo vocês na próxima aula Até lá Até lá E eu vejo vocês na próxima aula